O que que tem aí pra nós hoje? Vamos mandar uma... você não vai nada? É, vai lá, é a nova de trabalho já É essa aí, vamos lá Aqui em Dracena Menor na 95 FM Mais louca que essa mina não existe E mais firada que ela eu não conheço Só dá trabalho pras amigas sem limite Não toma jeito nem se vira do avesso Hoje a noite vai partir pro baile funk Amanhã cedo vai ter prova, ela lhe liga Falou pro pai que tem que entregar trabalho E vai dormir na casa da sua amiga E essa mina vira assunto onde passa Hoje ela vai tumultuar no camarote Se tiver frio as amigas de volta em caos E ela de saia caprichando no decote E quando o cara chama ela na emoção Ela treina da night na enganação Fala que é santa que não bebe, que nunca mentiu Vai com calma colega que não é primeiro de abril Beija na boca e fala que ficou apaixonada Mal sabe ele que virou motivo de piada Você não vale nada Enquanto não acha a pessoa certa se diverte com as erradas Você não vale nada E essa mina é periguete de carteira assinada Você não vale nada Beija na boca e fala que ficou apaixonada Você não vale nada Mal sabe ele que virou motivo de piada Você não vai nada Enquanto não acha a pessoa certa se diverte com as erradas Você não vale nada E essa mina é periguete de carteira assinada Você não vale nada É isso aí É isso aí E essa mina é periguete de carteira assinada